Música A entrega do diploma Eloneida Studart já virou uma tradição aqui na LERJ. O evento que acontece desde 2009 é promovido pela Comissão de Cultura aqui da casa. Na edição deste ano, 45 agentes e entidades culturais foram homenageadas por fazerem e espalharem a cultura por todo o Estado. Intervenções artísticas foram vistas durante todo o evento. Primeiro com a exibição do curta-metragem Perdão, de Ricardo Rodrigues. Depois com a apresentação musical de Paulo Sorriso e as apresentações dos grupos Batalha do Tanque, Meninos do Batuque e do Instituto Afoxé Omó e Fá. Música O evento foi conduzido pelos palhaços Guaxinim e Longo, da Companhia Dois Banquinhos, que falaram como esse reconhecimento é importante para quem vive de fazer arte. A importância de um prêmio como esse, principalmente para fazedores de cultura como eu, periféricos da cidade, contribui muito para diminuir uma invisibilidade que é história, história histórica, uma negligência que é histórica, um território que é sempre visto como novidade, é um território que é sempre visto como grupos que existem há 30, 40 anos são vistos. Quem são vocês? Prazer, muito prazer. Como é que é seu nome? Então esse lugar repetido que as políticas públicas vivem, os fazedores de cultura vivem, dos territórios marginalizados, é importante demais ter um prêmio como esse, um reconhecimento como esse. Prêmios como esse dão a importância da seriedade da cultura como direito para todo cidadão do Rio de Janeiro, do Brasil. Então a iniciativa da Comissão de Cultura, é de reivindicatar o Prêmio do Anel da Estúdio, que já está há uns quatro anos já premiando várias iniciativas, é de primordialmente, pelo menos para mim, fortalecer a nossa autoestima, fortalecer que sim, somos importantes, sim, somos um elemento importante na construção da sociedade, da cultura como direito, e o espaço legislativo é um importante parceiro pra gente, e sempre foi, porque é com ele que a gente vai construir os nossos planos, as nossas construções, pra construir uma cidade, um Estado melhor. Presidente e vice-presidente da Comissão de Cultura da Lerge, os deputados Heliomar Coelho e Valdeque Carneiro, falaram sobre a importância do diploma Eloneida Studart para os fazedores de cultura do Estado. Os parlamentares lembraram das dificuldades que o setor cultural vem enfrentando e como o Parlamento Fluminense tem sido um aliado desses agentes e entidades culturais para promoverem suas artes. É uma festa de celebração e ao mesmo tempo de animação, porque é você dar um prêmio para tudo aquilo que significa mobilização, movimentação em torno da cultura. Então, tem instituições, tem trabalhos, tem pessoas, tem grupos, ou seja, todas as atividades realizadas durante o ano e que tenham realmente o reconhecimento nosso da importância de divulgação, da promoção, do querer fazer a cultura custa o que custar. Ter tido a Assembleia é firme, legislando, debatendo, defendendo o Lei de Incentivo à Cultura, defendendo a Lei Aldir Blanc, defendendo a Lei Paulo Gustavo, defendendo medidas para organizar melhor o Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, defendendo os recursos do Fundo Estadual de Cultura e reconhecendo publicamente o talento, a diversidade, enfim, a qualidade das manifestações culturais do Rio de Janeiro através do prêmio Elonei de Estudos é muito importante.